Ouvir a voz da nossa comunidade, Sérgio do Camargo 2017 Vamos para Curima, vamos para Curima Com o vídeo, são os banquetes que traz o nosso Brasil e o mundo Um, dois, três Paraíba, axé o bom Um, dois, três Paraíba, axé o bom E uma porção de fé, fé, fé não importa a religião Sabe, pode, 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 pode Ouvir a sua compilidade, canta, 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 canta Ouvir a voz da nossa comunidade, com a picada de amor, para a miseria acabar Somos irmãos, ele é comunhão Vem!, vem! 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 Se apoiar Vamos lutar Um frente demais Hay throw Abandeza pra você Mas vem! Mais vem! 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 Sou vendedora Doce E Minha ditada não tem mais seria Hahaha, quem sabe Eu quero que Deus nos herneada O Senhor nos herneada Eu quero que Deus nos comece Os some bilmiyorum O Senhor nos ganha A望ra é pra sedimentar Sinver Em me5 Em me5 Izex Docane Mamá no meu Como eu Venha Venha け Pois é sobre, respeitado a prisão de poder, de grande prazer essencial pra se conviver. Araíê, Ajeuó, o O-O-G, Ajeuó, Irmã do céu de fé, fé não importa a religião, só vocês, só vocês, a Ajeuó. Araíê, Ajeuó, o O-O-G O-O-G Ajeuó, o O-G, Ajeuó, o O-G, Ajeuó, O-G, Ajeuó, o O-G! Ricoиру-boa, o O-G, Ajeuó, o O-G O valor, o valor do prazer, o valor do céu Acenda o poder, o meu coração, o brilho do céu Sabe a valiança, o estilo do lugar Vamos desfereçar, o ser veneno não se pode cada dia Como a vida mais amor vai me gerar Somos irmãos em comunhão, somos irmãos em povo Vem, 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 vem Neens a lei dar Vamos de dar, o nosso didiba A doceira é prazer pra você Porque a doceira é prazer, vem, vem, você Vem, saboreá, a doceira é prazer O nosso didiba A doceira é prazer pra você Ou quem é doceira vai precisar, vem, vem O tempo, o tempo vem nos ensinar, e a vida é pra se lembrar, viver, em união e harmonia, será só desistir, a mar é o nó, um fruto a mulher, será só desistir, a mar é o nó, um fruto a mulher, será só desistir, a mar é o nó, um fruto a mulher, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL